Vida, soma, vidas secas, pelo chão Acredito em todos os dias Acredito que dias melhores estão no fim Que amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente possa ser feliz Desculpa chegar sem avisar Mas eu vou longe, vou esquecer Você dizendo que você não me ama E saindo coisas pra eu amar Não é isso difícil de dizer Em sonho de amor, sua voz me chama Sei que parecia ser presença de você Meu amor, já tive que perder pra contar Eu sei que foi difícil de lidar sem mim Fechado sem falar de amor Eu estou de novo Que andam a barra da solidão Você me fez sentir o coração forçar E doer mesmo se não era pra mim Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Eu estou de novo Eu estou de novo Desculpa chegar sem avisar Mas eu vou longe, vou esquecer Você dizendo que você não me ama E saindo coisas pra falar É isso difícil de dizer Que sonho de amor, sua voz me chama Você me ama Amor Eu estou de novo 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 Sempre deixando sem falar Ice inclusive Cabeça ser presença de você E saindo coisas pra você E eu não amo Quando a solidão Você me fez sentir o coração forçar Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Queria te dizer que ainda aprendi a ser melhor com você e eu, e eu, e eu. Não tinha que perder pra acordar Não sei que foi difícil de lidar Se me fechar, não sei A rádio é uma jovem só de fonte E a rádio é uma jovem só de fonte E a rádio é uma jovem só de fonte Você me sentiu o coração Forçada no eterno De não voltar